Fala galera, tamo junto? Não é graça? E no nosso programa de hoje está um espiracáculo Brilha, 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 espiracáculo E o que foi isso? Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha, brilha Esse pulo tava batizado Brilha, brilha, brilha Oi, oi, oi Que que é isso? É carnesil Mas você precisava parar toda a nossa gravação pra poder Minha amiga Quer dizer que você conhecia a saudosisíssima carnesil? Com certeza E amo os louvores dela Principalmente esse brilha, brilha Nostalgia é boa Nossa, falando isso Nostalgia é coisa boa, coisa forte Coisa do alto Então vamos cantar? Vamos lá, gente Vamos cantar Ai, quem a gente tiver Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha, Jesus Brilha, brilha em teu coração Brilha, Jesus Leva embora A solidão Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha, Jesus Brilha em meu coração Brilha, Jesus Leva embora A solidão Brilha, brilha, brilha Brilha, Jesus Brilha em meu coração Brilha, Jesus Brilha, Jesus Leva embora Gostar, deixe o seu like Que é muito importante E ative o sininho Galera Para receber as notificações Porque ser zoeiro É nunca deixar de ser cristão Deixar de ser cristão Deixar de ser zoeiro É a frase dela Faz parte Mas aí Ative o sininho Receba as notificações E fique por dentro do nosso conteúdo Tem coisa boa aí Coisa forte Coisa do alto Para você ir de casa Em nome de Jesus Falando em coisa boa Coisa forte Coisa do alto Estamos com essa figura aqui Eu mesmo Quem será ele? Alguém conhece Se você conhece Deixe aí na descrição No comentário Quem é essa figura aqui? Quem será? Quem será? De onde você veio? Ah, eu sou Agora eu estou em Paulínia Você está em Paulínia? Estou em Paulínia Estou com o pastor Mário Coitado do pastor Mário Nossa, estou com o pastor Mário lá Se eu fosse Eu não queria poder falar Minha nossa senhora Pastor Fernandes? É verdade, né? Verdade É o nosso amigo Rafael Galhardo Seja bem-vindo ao programa É nóis É essa bagunça organizada Tem que ser assim, né? Tem que ser assim Não pode ser sério demais Não Se ser sério demais não tem graça Não tem, não Literalmente Você morre É verdade Você erra até a sua própria frase Do programa É verdade Fala, Antoni A frase Hoje estamos com um programa nostálgico Hoje nós vamos tirar lá do fundo do baú Lá no poço Lá no poço Lá no poço Lá no poço de Jacó Entendeu Da época da Lilda Sabe? Quando ela estava ali junto com os patriarcas Será que eu vou conhecer essas músicas aí? Ah, eu creio que sim Eu sou de 91, irmão Não conheço música de 50 Eu sou de 90 Eu sou de 81 É uma década A gente está tudo na mesma década, tá vendo? Entendi A gente está lado a lado ali Não, mas mesmo assim Quando a gente tinha o quê? Meu pai se converteu tinha 4 anos Aí a gente cresceu nesse meio aí, né? Dessas músicas antigas, né? Na Igreja da Graça Muita gente cantava e aí canta até hoje, né? Ela está aí Ela está aí Ela está aí Ela está aqui do lado Ela está aqui do lado Ela está aqui do lado de fora do estúdio É verdade, pode crer Mas quem que é o teu pai? Para quem não conhece Ah, meu pai é o Luiz Galeardo Pastor Luiz Galeardo Meu tio Eduardo Galeardo Só a gente top, hein? Abraço para eles em nome de Deus A gente cresceu aí no Ministério aí Graças a Deus Sempre auxiliando o pai, né? Sempre ministro de louvor Abrindo os cultos para ele, né? E tipo assim Eu comecei na bateria, né? Olha Por causa que Não, é Por causa que na igreja que eu fui Não tinha baterista Eu acho que eu já sei Por que você começou na bateria? Fala a verdade Você cantava as coisas da tua mãe E jogava tudo no chão lá E ficava batendo lá Minha mãe fazia panela Para mim ficar batendo Nossa Nossa Fazia panela E eu ficava batendo E tinha umas épocas assim Que eu batia tanto Que ela tirava as panelas, né? Normal Ou ela pegava a panela amassada Tipo Chegava lá para fazer o arroz O feijão A panela estava bem amassada Meu, o que que é isso? Esse menino batendo Eu cheguei a inventar Eu cheguei a inventar uma bateria Quando eu estava lá em Itacoaxetuba Eu fiz uma bateria de madeira Para mostrar para o meu pai Que eu queria uma bateria Qual o estado do pastor Misericredo Aí o que acontece Aí lá não tinha baterista, né? E aí eu tive que ir na raça Coitada da igreja Aprendi bateria Coitada da igreja Misericordia Coitada da senhorinha Vá que ouvia Segura na mão de Deus Misericordia Mas eu segura na mão de Deus Ela tinha que cantar, né? Meu Deus É, então Aí você está doido Aí beleza Aí meu pai Depois de Itacoaxetuba Ele foi para São Caetano Aí não tinha tecladista Coitada Nossa E aí eu tive que aprender teclado Misericordia Aprendi o teclado Aí também Mas de novo Segura Blem, 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 blem Nossa Coitado do povo Aí beleza Aí Coitado O povo de Itacoa De São Bernardo Coitado de vocês São Caetano São Caetano Isso Coitado de São Caetano Já está confundindo tudo Já estou confundindo tudo E aí Você acredita que meu pai Me deu esse violão aqui Já faz Quantos anos? Já faz uns 14 anos Que eu tenho esse violão aqui Por quê? Não tinha gente que tocava violão Atenção Atenção Fofo de igreja Toda igreja que o Rafael passou Ele fundou um instrumento na igreja Por isso que ele é bom Brilho em igreja Se apresente A igreja que você está Se apresente Conversa com o pastor Ah, pastor Eu sei tocar bateria Legal O pastor Vai conversar com você Vocês vão orar juntos Ele vai te conhecer E talvez você pode fazer uma obra Para ajudar a gente E quem foge? É? E quem foge? O que você faz? Ah, não Quem foge a gente dá uma voadora, né? Tem na voadora Verdade Põe a voadora na tela Põe a vela Põe a vela nessa voadora aí Nossa A voadora é É coisa séria E aí Aí depois eu aprendi a guitarra Aí o cantar, né? O cantar também Foi tipo Porque não tinha ninguém Aí a gente foi Aí vai E deu certo Nossa Tá dando certo, entendeu? Tá indo Vai lá Vai lá Você canta Vai Eu não canto nada Deu tudo certo Olha lá Olha lá Vai Já deu tudo certo E o que aí? Olha só Quando a gente colocou A nossa pé e ação Já deu tudo certo Aê Dá tudo certo É verdade Sempre dá certo, né? Já deu tudo certo Já deu Já deu É isso aí Você sabe que tem músicas aqui no programa que estão censuradas, né? Mesmo sendo nostálgica atual, né? É mesmo? É, tem um cidadão que nós vamos citar nomes que está censurado, que deu um cano na gente Ah, aí é ruim É A gente tinha que ter um boneco, mas não conseguimos É, a gente estava tentando fazer um boneco de cano Agora a gente já tem, são galera Todo o povo que grava com a gente, que dá um cano A gente vai fazer um boneco E vai deixar aqui A gente vai fazer um cano Fora O que a gente já falou pro Rafael Se ele tivesse faltado, o que ia acontecer com ele Olha só o que ia acontecer com ele Deu até medo, irmão Põe a edição aí, ó Então, é Já sabe Se você tiver cano, né? Você já sabe, né? Eu estou a 114 quilômetros daqui, irmão Olha, aqui na esquina É? É, é, é É, é, é É fácil sim de mim E eu vi Vem, ó Vem, ó Vem, ó Enfrentei a marginal, tudo fechado, parado No sábado Legal, né? Da hora, né? Muito top Coisa boa, coisa forte, coisa do alto Top O galardão no céu já está garantido Já está garantido É O galardão O céu já é seu É, verdade O céu limite Bom, então aí você começou a aprender as músicas A tocar, coitada das panelas da tua mãe E o teclado, você saiu como? Então, o teclado foi uma menina Que panela não tinha Não, não O teclado foi num teclado mesmo Minha mãe, ela tocava teclado A menina, a esposa lá do outro lado Já até olhou assim Com aquela... Não! Que, 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 como? Como é que é o nome? Você sabe o nome dela? Eu não sei Vem cá Emily Aparece aqui naquele que está falando de você É verdade Não, foi Emily Não, não é Emily, não É, não, não é Ela tá atrás das câmeras É ou não é? É ou não é? Não, não é Eu esqueci o nome dela Mas aí o que acontece? Não, ela me passou Tipo, a minha Como minha mãe tinha um tecladinho Aqueles tecladinhos de estudante mesmo E minha mãe estava tocando bem E aí o que acontece? Falei, ah, queria tocar também Aí essa menina passou os acordes pra mim Dó, ré, mi, passou ela assim Só isso E aí foi uma semana Ela vazou, sumiu E aí eu falei Eita E não tinha internet? Caramba, ela não tinha uma semana Só te deu aula Era aquela internet Ela olhou a cara dela E falou Não quero mais ajudar não Não dá certo Não, esse cara é ruim demais É muito ruim E aí o que acontece? Eu fui pegando Nossa, internet escada É, não, não Era depois da escada Mas mesmo assim ainda era ruim Nossa Mas você pegou a internet escada, né? É quem tá falando de nossa aula Não, mas eu era muito, muito criança, né? Eu acho que Ainda é Quantos anos você tem? Eu? Quantos anos você me dá? Não sei Você falou que era de 90? Isso, é Eu sou de 90 Agora que me matou, né? É, sou ligeiro E aí o que acontece? Então você pegou a escada Um pouquinho, né? Peguei Mas a gente era muito criança ainda Sim Mas tem uma tia A gente dá vontade de jogar o computador no chão Você tá louco Não, eu entrava na internet Depois da meia-noite Pra poder acessar É É É mesmo? Era de graça, né? Era de graça Pra voltar no vinhão Que minha mãe não me matava Não, meu pai não deixava mexer de noite, não, mano Ixi Meu pai Também, né? Denis O pimentinho Verdade Acho que eu só não explodia aquela máquina do pai Porque não deu Tanto lixo que tinha lá dentro Coitado Só jogos online Vai e vai Baixando tudo Nossa Terrível, cara Terrível Terrível, né? E aí, mas e aí, quando pegou? E aí, peguei Assim, tô aprendendo ainda É Tá aí O cara arrebenta, é fé Não, sai fora Não, não É uma modéstia incrível Mas aí, tipo assim Existem lugares que a gente se encontra Não adianta nada A gente ficar tocando um monte de instrumentos A gente não se encontrar O que que você Aonde você se encontrou? Ah, eu gostei muito de cantar, cara De cantar? Cantar Verdade Pode cantar Quando é que você vai gravar um CD ou um EP? Porque agora já era CD Não, eu vou gravar um disco E aí O disco É, o tema do programa é nostalgia Nostalgia É um disco Pra lançar na parede Ele foi naquele LP, né? É, presão, né? Nossa, minha mãe fazia esses vasos com LP, lembra? Nossa Minha mãe fazia vaso Nossa, era muito louco, né? Né, mamãe? E aí, o que acontece? Bem-vinda, mamãe Conte você Mamãe, querida Love 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 you Love Vamos pôr o recadinho dele aí na tela Põe aí Ele fala o recado pra mamãe dele aí Mamãe Mamãe, querida Meu coração por ti bate Como o caroço de abacate Meu coração por ti bate Como o caroço de abacate Não, então vamos lá É, aí Onde que eu parei? Só Deus sabe Um vaso de disco Não, não Antes do vaso de disco Ah, do CD, né? É Então, o que acontece? Eu tenho um projeto aí Um dia sai Um dia sai As músicas estão prontas Olha só que legal É, graças a Deus Tem umas músicas prontas aí E... Atenção gravadoras desse Brasil Tem um grande talento aqui, ó É sério, gente Eu mesmo Contrata-se Contrata-se, gente Tem tanto talento aí Nas igrejas aí Vamos descobrir os talentos aí Vamos parar de enterrar os talentos E vamos descobrir, né? Vamos descobrir os talentos Que a gente tem aí, né? É verdade Aí tem até uma música aí, ó Essa música foi meu pai que fez Aí eu... É... Meu pai escreveu Meu pai é o maior compositor, cara Olha Aí eu peguei essa música Eu falei Pai, eu posso gravar essa música? Aí eu peguei Ele falou Lógico, filho E aí eu peguei Não canta aí pra gente Essa é exclusivo Exclusividade pra botarmos juntos Vamos lá É assim, ó É... Fala muito da oração, sabe? Da oração Que você tem que... É... Chega mais perto de Deus Então você quer que Deus responda a sua oração Então é assim, ó Pai Estou de joelhos Orando em teu nome Buscando ao Senhor Pai Responda a minha oração A minha oração A minha oração Ó Pai Responda Pai Responda a Senhor Preciso Ouvir tua voz Pesada, né? Pesada, né? É... É um galhardão aí, ô chefe É... Atenção, pessoal No nosso especial de Natal Essa música vai estar completa Ele cantando pra gente Tá certo? Que coisa linda É uma honra É, olha É toda nossa Legal, cara É, a gente tá aqui convidando mesmo Nostalgia É tanto músicas atuais Vamos aprender um pouquinho Mas essa música meu pai fez Quando eu tinha... É nostálgica, cara É? Eu tinha aí uns Oito, nove anos Olha Olha É, meu pai fez essa música aí Mocota Tá vendo? Ó, até nostálgica Tá tudo dentro aí do tema Do cronograma, né? Tudo dentro aí, ó Tá certo Nessa vibe nostálgica, Rafael Você lembra a primeira música que você cantou na igreja? Lembro A primeira música que eu cantei na igreja Foi aquela do Kleber Lucas Seu tempo Canta um pedacinho Seu tempo Seu jeito Seu reino E eu apenas servo sou Seu tempo Seu jeito Seu reino Amém, amém, amém Não, mas imagina a primeira vez eu cantando essa música Nossa Bateu o palco com o joelho, né? O carinha tinha dois guitarristas Um baterista Isso, ó Era só isso Dois guitarristas e um baterista E eu aqui com o microfone aqui, ó Seu tempo Seu jeito Seu Levanta suas mãos e cante Isso, igreja Amém Mano do céu Mas que choque que dá, né, cara? Você já abriu o culto? Eu? É Já abri, mas eu não canto absolutamente nada Se eu cantar agora Nossa O YouTube todo mundo Mas a primeira vez E pra pregar? Você já pregou? E a primeira vez? Nossa Não dá um? Tem? Vocês dois, né? Você também prega, né? Eu prego e abro também Nossa É a mesma coisa, cara Dá aquele gelo, né? Você fica aqui, ó Não, a primeira pregação Era pra falar do vale dos óculos secos Profeta Sim Ezequiel Ressuscita Aí fui pregar Não, e o profeta Ezequias Os irmãos Não é Ezequias Tá aí É Ezequias Nossa Você não mandou Moisés Descer da árvore, não, né? Não Eu só troquei o nome dos profetas Não, mas tem isso também Quando é de manhã A gente vai abrir o culto Não A gente vai abrir o culto E às vezes dá um trava na sua mente Você fala Boa noite, igreja E é de manhã E todo mundo fica assim, ó Teve uma vez que eu falei assim, ó Coloque suas mãos sobre os teus olhos E feche o coração Tem dessa? Nossa, troco tudo Já troquei muita coisa Misericórdia Qual é a vontade de hoje de manhã? Qual delas? O surdo O surdo O surdo injeta O surdo injeta O coxo ouve O coxo fala Mas é, acontece cada coisa E eu assim, eu sou uma pessoa que não funciona de manhã Então pensa A minha esposa, ela funciona depois do meio-dia Ela acorda às sete da manhã E só funciona depois do meio-dia Galera, você que é assim Deixa aí nos comentários do vídeo Se você é desse jeito Se você funciona de manhã ou à tarde Eu é depois do meio-dia Tem gente que acorda assim, ó E abaixa até a cabeça Na porta Não sabe nem onde tá o banheiro Né, Grace? Fala, Deus Verdade Ai, ai, ai Então, agora Depois desses louvores todos aí Abençoados que você tocou aí Tem mais alguma novidade pra nós aí A teu respeito de louvor? É Conta aí com exclusividade Exclusividade? É Exclusividade? É Mas é minha ou, tipo assim, uma linda e perfeita? Eu fiquei sabendo de um rap Rap? É, você tocou um rap aí Um tempo atrás Tanto é, gente Se eu não me engano, postou na nossa página É Esse rap tá aí O corpo de Deus nunca para O corpo de Deus nunca se cansa Me alegrarei no Senhor Ele é meu escudo, meu protetor Se ele não se cansa, por que eu cansarei? Ele não se fadiga, por que fadigarei? Ele renova a força do cansado Renova a mente do revoltado Esquecer o passado, livre do pecado Olhando para Deus, deixando o embaraço Mesmo que eu caia, ele estará Sempre pronto a me levantar Mesmo cansado, vou me alegrar Pois minhas forças renovarão E um que eu fiz Eu fiz só o refrão Eu tava com ele Esse garoto, cara Ele tem um talento Ele faz na hora o rap Caramba Na hora Ele só cata aqui e começa Aí a gente deixa o celular assim, ó Deixa o celular gravando E ele E começa a rimar tudo E aí você deixa o celular gravando Eu falo, ah, deixa eu colocar um refrãozinho aí, né? Aí eu chego com o refrão daquele casamento, né? Igual que a gente fez Você quer trabalhar um pouquinho? Você quer trabalhar sozinho? É, egoísta Teve uma música Eu não vou saber o rap dele Mas o refrão que a gente fez Foi baseado que é possível vencer o gigante Tinha o Juninho e outra pessoa, o João E esses dois fizeram essa música E eu coloquei esse refrão, né? É assim, ó É possível vencer o gigante É só você acreditar Tudo novo se fará É só você acreditar Aí ele entra com o rap, né? Eu acreditei e hoje estou aqui Eu acreditei e você acreditei Nossa cantora oficial aqui do Tamo Juntos É, glória Todos os vídeos que a gente vai dividir de música A gente vai colocar essa figura ilustre aqui Fala, música Cadê a caixinha, Thaís? Tá aqui do lado Vamos agora ao momento nostálgico Vamos relembrar de música Desde a idade da Nirga Que é a idade quando Jesus criou todo mundo Não, lá de Jesus, lá? Antes de Cristo Antes Misericórdia Você não sabe da história que a Nilda cuidou de Cainha Bel? Você não sabe da história que ela fez na Arca de Noé? Não Olha só Chegou o dilúvio, certo? Aí está lá o dilúvio Está aquela chuva Aí de repente a Noé estava lá descansando Lá com a esposa Sim, sim Naquele maior love Daqui a pouco Ele, quem será? Aí ele vai e abre Aí a Nilda está acabando as cadeiras assim Ô Noé Escuta aqui, Noé Você não passou o betume direito? Lá no meu quarto Estou picando, Noé Enquanto isso Vamos sortear aqui algumas músicas Que nós separamos aí Você colocou aquelas antigas de 1957 Misericórdia Então eu tinha que ter deixado separado Para ele poder mostrar para ele Mas vai saber que isso não é agora Ah, se eu não souber Nós cantamos um gogó mesmo Vamos lá Ah, essa aqui é muito fácil Eita Eu vou falar primeiro ano E aí você vai tentar descobrir primeiro no ano O que você fazia naquele ano Que a música fez sucesso Misericórdia Uma arte, alguma coisa Vamos lá Um testemunho, alguma coisa Só não pode ser 1957 Então, tem que ser de 90 para cima Não, mas essa aqui é da tua época 2004 O que você estava fazendo Um testemunho, alguma coisa de 2004 Jesus Christ 2004 eu estava em Tococsetuba Estava empinando pipa Estava empinando pipa O que eu mais fazia era empinar pipa Só que Na igreja era igreja Sim Só que Você cabulava os cultos para poder empinar pipa? Uhum Na verdade Como a igreja era aperta Então eu tocava a bateria E quando eu caia aqueles pipões gigantes Eu largava a bateria E ia atrás do... Você acredita que no louvor Eu largava a bateria para ir pegar pipa, cara? Nossa Nossa, meu líder de louvor O Jorge Meu Deus do céu Ele ficava louco com ele É filho de pastor Tinha que ser filho de pastor mesmo Ô, pastor Ele largou a bateria, pastor Largou a bateria para pegar pipa, pastor Que isso, pastor? Não, não dá Assim não dá Aí meu pai, rapaz Você não vai tocar a bateria Você vai sentar no primeiro banco da igreja E você vai ficar lá Ó E eu aqui, ó E eu aqui com a bibliona aqui Só aqui Tá vendo, pessoal? Filho de pastor vai para a banca, hein? Mas era tipo assim Meu pai nunca tirou eu por um mês Dois meses Era só tipo assim Um culto É, só para dar aquele... Porque ele sabia que Eu fui chamado, né? Aí ele sabia Mas ele dava aquele, né? Tipo Porque tem que ensinar Tem que ter seriedade, né? Você entende, né? Falando em chamado Quando você descobriu mesmo Que Deus tocou no teu coração Para esse chamado mesmo do louvor? Foi em 1850 Brincadeira No louvor Então Como eu fui crescendo Envolvido Nessas coisas de louvor Eu tenho uma foto Talvez eu mande para você E depois, sei lá Se você quiser Talvez não, pode mandar Pode mandar Tá intimado agora Fico Arquivo confidencial O Rafael Galhardo Tem uma foto que eu era Eu tinha o quê? Uns 4, 5 anos E eu estou Na bateria Ou segurando o microfone? Você está na bateria Com um CD4 Microfone Isso Olha A esposa tem a melhor mente Do que o marido É Você vê E ela nem estava comigo Legal Esse é um verdadeiro cabra macho É um HD de 15 terabytes Aí o que acontece Então Como eu cresci Nessa negócio de Nossa Bateria é tudo Nossa Microfone Que legal Meu pai deixava Deixa Deixa lá Deixa Tanto é Deixa lá Para não me encher o saco Tanto que Quando eu recebi esse chamado Antes disso Eu tocava a bateria E tinha um cordão na bateria Eu caí com a bateria do altar E a bateria caiu em cima de mim Criança Olha que bonito Só que aí Só que aí Nada me calava Nada me quebrava Então eu levantei Coloquei a bateria de novo E boa Quando eu recebi o verdadeiro chamado Eu fui batizado Eu tinha uns 11, 12 anos É Acho que foi isso É? Então Ela não estava Ela falou Eu não estava presente na data Não Aí eu comecei a pegar gosto Falei Nossa Esse negócio é demais E aí eu Eu fui batizado Na língua dos anjos E tal Nisso aí Que eu senti Sabe quando Eu não sei Você que é músico Você que toca na igreja Você Você Quando a gente está tocando Vocês se desprendem do mundo Não é? Nós nos desprendemos do mundo E vem aquela coisa assim Tipo um sentimento tão gostoso Que é a unção de Deus Quando a gente está no altar Vem a presença de Deus na gente Quando a gente está tocando Então é isso que eu senti A primeira vez Falei Nossa Isso aqui é muito bom E estou até hoje Porque Nossa Vontade de pregar já teve? Vontade Não Não Mas se tiver que pregar Não é prega É Não tem problema Mas assim O chamado mesmo É o louvor O louvor é É forte É a coisa Que vem do alto A gente Vamos ver aqui um pouquinho Desse chamado Qual que é? É conquista do J. Neto E um pedacinho Dos sonhos de Deus Vamos lá Fija-se meu coração O teu amor e ar Essa Pode provar Minha fidelidade a ti Ainda que tu me peças Pra te entregar Ok A minha vida A minha vida O meu maior tesouro a ti Eu darei Faça o que? Abra o mão dos meus sonhos E o que a vida me deu Digo sim pro teu reino E não pro meu Escolhi sonhar os sonhos Escolhi sonhar os sonhos de Deus Essa é legal, hein? Nossa, essa aí eu cantava bastante Essa é o sonho de Deus Faltou a conquista Faltou a conquista Como é que é? O refrão dela mesmo? Lembra o refrão pra mim? Levanta Levanta O que? Agora Veja a terra que o Senhor prometeu Conquista Conquista Toma posse De tudo que é seu Levanta Agora Veja a terra que o Senhor prometeu Eu errei Conquista Conquista Toma posse De tudo que é seu Levanta Ademai Ademai de Campos Grande é o Senhor É um clássico É, mano Tô olhando E olha Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Sobre toda a terra e céu É A maioria Tipo assim Tipo assim Tem música que fica assim Te amo Te amo Entra na minha casa Minha casa é sua Só sua casa Você é minha Te amo E aí tá legal Mas e aquela letra Hoje Eu tenho uma referência muito boa Da Graça Music Também Entendeu Que os caras O missionário também Ele faz letra O missionário tem O missionário é direto do trono Aquele Geraldo também Guimarães Vem Senhor Pode cantar Ela tá aqui também Tá na caixa Então já pode cantar Então essa aí também Nossa Ela tem letra Tem louvores que ainda não morreram Essa essência Da letra Tudo bem que o modelo worship Eu acho muito gostoso Porque é um envolvimento grande Worship Você não sabe o que é o worship É que o Fernando Ele é muito das antigas E aí ele não sabe o que é o worship É baú né Ele é baú Eu sou de 90 Entendeu Eu sou de 91 Entendi É que ele não tá indo No culto dos jovens da igreja E ele não sabe Qual que é o movimento É então Essa pegada Tem umas músicas Que nem Que nem aquele Oceans também Tipo já dá uma pegada diferente Tem aquele fundo Tem uns que é pesado Nossa Que nem aquele Essa casa é sua casa Essa é boa Não Ah vai Não Ah vai falar É boa Fernando não gosta dela Rafael Ah Isso é Parou Acabou Te amo mesmo assim Te amo mesmo assim Voltei Porque essa daí Misericórdia Não acabou Coloca 500 graus Aqui pra você Ah não 500 graus não 500 graus eu não suporto Não vai Eu não consigo cantar essa música Ela é pesada Ela é pesada É 500 graus mesmo É 500 graus Essa é pesada pra você Essa casa é pesada pro Fernando É a gente tem nossas diferenças É verdade Mas todo mundo A gente se ama O pai é o mesmo É verdade Ó glória Próxima 1997 Sim Qual Chora Israel Nossa Sérgio Lopes Grande Sérgio Lopes Ô louco meu Quase gire aí Chora Israel Essa é bonita É Babilônia não é teu lugar Cama com a gente aí pessoal Não é bom mas canta com nós Clama ao teu Deus E ele te ouvirá O inimigo te libertará Ó é algo terrível O inimigo libertará O inimigo não libertará É o que? O que? O que? O que? Como? O inimigo o que? Você falou o inimigo E o que que é? O inimigo te libertará O inimigo vai libertar quem? Por causa que eles estavam cativos Aí o inimigo vai libertar as pessoas Tô tentando sair pelo cano Eu acho que eu fiz burrada O inimigo o que gente? Eu não lembro O inimigo o que? Libertará É libertará? Não é libertará não É libertará gente Tchau Ajuda nós Ajuda a resposta pra nós Chora Israel Babilônia não É seu lugar Enquanto ela está vendo lá Nossa universidade É libertará O inimigo te libertará? Mas não faz sentido gente Vai vendo Vai vendo Vai Grace Me ajuda aí Se for Eu vou falar Serve o nome O inimigo Chora Israel Chora Israel E ele te ouvirá Do inimigo Te libertará Do inimigo Eu falei o inimigo Faltou um verbo Vocês entenderam Tô começando a ficar chateado Vou ter que voltar Vou ter que voltar nesses baús Vou ter que voltar nessas buscas E começar Se você não souber Eu te bato O ano é 2005 O que você aprontou em 2005? Misericórdia Ou o que te marcou em 2005? Ah, 2005 Eu acho que ainda E você? O que te marcou em 2005? Põe na descrição Nem sei onde eu tava Irmão 2005 Só sei que eu tava dentro da igreja Graças a Deus, né? Graças a Deus Não tava no mundão, não, né? Ai, meu querido Ministério Ipinanga Rede ao Mar Vou lançar A minha Vou lançar Ah, você deu outro tom aí? Ah Mas não vai nem mim Eu só disse Vou lançar A minha Rede ao Mar Muitas almas Também vou ganhar Tantas que nem poderei contar Almas como as areias do mar Essa acertei Yeah! Uhul! Essa aqui você não vai saber Qual? 2007 O que você tava fazendo em 2007? Ou algo que te marcou em 2007? Não, 2007 Acho que foi 2009 que eu entrei no DG, né? Ah, então ainda não Então eu tava em São Caetano Sul Eu tava tocando tecradinho Coitado, pessoal de São Caetano, viu? Só ting-ting-ting-ting Tem-ting-ting-ting, né? Vai Soube que me amava a Nini Barros Não sei Não sabe? Não sei Essa eu não sei Coitado Sério Essa eu não sei Vamos pôr o clipe aí da Nini Barros Porque essa aí não é Não é romântico no Tamo Juntos É, vamos lá Essa eu não consigo lembrar não, cara Soube que me amava Entendi Soube que buscava Paz de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi Eu já não podia Resistir E com um beijo E com um amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei Outra da Nini Barros Consagração Nossa, essa aqui é boa, hein? Se você não souber Eu mando você embora Eu gosto muito Daquela parte Que fala Daquela última parte Daquela última parte Da última parte É A honra A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus A honra A glória A força E o louvor Ao rei Jesus E o louvor E o louvor ao rei Jesus Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus E o louvor Essa Essa você não Era nascido Não 1955 Ah, não Não tem como Mas essa você sabe Será? Sabe Vamos ver Divino companheiro Música Música É isso aí Música Música Vamos lá Igreja Ajuda aí E o que? Fazem-me morada Permanente Ficar Senhor Ficar Senhor Meu Salvador E pra gente fechar A última música 2013 Teu reino Que é aquela Teu reino É sempre eterno Cristo vivo Cristo vivo Essa Vinicius do Lato Essa é legal Ele tá tentando lembrar Não, eu tô tentando lembrar Ai Jesus Traz Tenta pegar em som Firmado em misericórdia Justiça e bondade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Alta, né? É A tua igreja te adora Essa música é bonita Nossa eu gosto Eu oro com ela Teu reino É sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Nossa, isso é legal Isso é top Se eu não me engano Foi regravado agora, né? Na banda Gratidão, né? Sim Nossa, top demais Eu assisti Nossa, aquele DVD tá lindo Nossa, tá forte Essa música é bonita Ela é linda Essa música aí, ó Foi o que a gente falou Ela é de 2003, né? Olha, 13 13 13 É recente É recente Nossa, eu pensei em 3 Pensei que era 13 Não, 2013 E a, ó, é a letra dela E você vê a essência Servente é uma oração Eu gosto daquele solo da guitarra Do TV Meu Deus do céu Me deixa doido Nossa, é muito top Me deixa doido E antes da gente terminar Pelo menos umas duas da casa Uma do Pastor Fernandes Que teve aqui no programa anterior Nossa, eu gosto dessa aqui, ó Vai lá Louvo, adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim Eu canto Louvo, adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim Vai, quero ver Desde que pense Que fale de mim O que quiser Nada pode me deter Eu vou lá Lá minha fé Vai, igreja E o que? Desde que pense Que fale de mim O que quiser Nada pode me deter Eu vou lá Lá minha fé Tô grudado em Jesus De Nazaré E o que? Não me canso De falar pro mundo ouvir Tô apaixonado Por alguém especial Que olhou pra mim E disse que eu era o tal Tal, tal Que? Abulgou Se não me assinjera Me resgatou Nova criatura sou Por isso eu declaro amor ao meu Senhor Todo mundo com a mãozinha Louvo, adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim Eu canto Louvo, adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim Fernandes Ô, você sabia que o Fernandes Eu aprendi o começo da bateria com ele? Olha só Ele me ensinou, Fernandes Abraço Pastor Fernandes Abraços, Pastor Fernandes Love, love, love Esteve aqui no nosso programa anterior Valeu Bombamos de visualizações aí no YouTube O pior, arrebentou Mais de milhões de casos Postou até no canal dele Nosso programa está até lá no canal dele Ô, benção Tem aqui na descrição Vai estar o canal do Pastor Fernandes Você tem canal? Eu tenho, não Tem Não? Tem não Vamos postar aqui na descrição E se você quer que a gente volte a fazer outros programas nostálgicos com essa figura Deixa aí o seu comentário aí na descrição, tá? Só que eu quero postar Amém Vou quebrar tudo É isso aí Mais uma Tem uma do chefe Deus disse Sadraque Fica aí Vamos lá Se o inimigo está investindo contra a sua vida Não se cuve, se levante e clame ao Senhor Jesus Desafinou o violão na hora que eu bati aqui, ó Que da hora Sério Desafinou feio E ainda sem corda, tá bonito, hein? Tá bonito Então vamos na voz Se o inimigo, o que? Está investindo contra a sua vida Não se cuve, se levante e clame ao Senhor Jesus Ele é tremendo Ele é tremendo Em todos os Só sabe fazer isso, né? Ok Não há defeito Vai sim, irmão Pro Deus que lhe atendeu Vem, vem, vai terminar Já atendeu Vem cantar comigo Você Você entrou aqui Fazendo o quê? Querendo uma resposta Vem cá, vem cá, minha bênção Pode pedir Ok Porque ele vai te responder Possível O impossível Para ele não é nada Você tem que abaixar um pouquinho, ó Tenha fé Porque esse vento vai passar Vai passar Vai passar Agora Deus está traque De mesa De mesa Caber de nego Deus que não foge Da fornalha Varão de guerra Varão de guerra Deus invencível O quê? Que entra na copa Só igreja Só igreja Pois e salva Daniel Canta Santa Goela Tudo é senhor É senhor absoluto Na onde? Na terra e no céu Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Galerinha do YouTube! Ela que estava atrás das câmeras ali, passando todas as informações. Ela que é o HD de 500 terabytes. Ela que atura esse cidadão até hoje. Ela que é o creme, né? É a mulher das informações. Meu Deus do céu. Bom, Rafael, brigadão. Gente, obrigado pela oportunidade. Ok, isso. Lindo, lindo. Volte mais vezes. Desculpem os erros. Só que você vai voltar mais vezes, porque o próximo vídeo vai ser o Qual é a Música. Nós vamos colocar esposa. Porção por mim. Torça por mim. Por mim, gente. Por mim. Versus marido. Quem será que vai ganhar a apresentação? Taís e o Silvio Santos, hein? Essa daí eu vou estar na equipagem. O Silvio vai entrar direto, gente. Então não perca. Vai estar sensacional. Vai ser top, top, top. Nossa, vai ser legal, hein? Vai ser forte. Vai ser coisa boa. Coisa forte e coisa do alto. E se você curtiu esse programa, deixe seu like, seus comentários. Fala a música que tocou no teu coração, das suas experiências, tá certo? Com Jesus no coração, tamo junto. Na graça. Tchau. 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 Obrigado.